É tão bom ter um amigo, sincero e verdadeiro Que em todas as horas, tá aí para ajudar Que tenha lealdade, que seja companheiro E que não nos abandone na hora de lutar Que tenha coragem, que seja destemido Que estenda a mão, sempre que for preciso A gente conhece alguém assim no Maranhão Pro nosso apuro é nosso amigo João João Alberto Um senador de respeito, eu confio em João Mostrou que é competente, mostrou que é trabalhador Pro bem do povo de todo o Maranhão João Alberto para ser meu senador Um senador de respeito, eu confio em João Mostrou que é competente, mostrou que é trabalhador Pro bem do povo de todo o Maranhão João Alberto para ser meu senador Ajudou o ozeano a governar É experiente, isso ele já provou E em Brasília isso vai continuar É João Alberto para ser meu senador Em Brasília vai fazer tudo perfeito É João Alberto para ser meu senador O senador de respeito, eu confio em João Mostrou que é competente, mostrou que é trabalhador Pro bem do povo de todo o Maranhão João Alberto para ser meu senador O senador de respeito, eu confio em João Mostrou que é competente, mostrou que é trabalhador Pro bem do povo de todo o Maranhão João Alberto para ser meu senador Pro bem do povo de todo o Maranhão João Alberto para ser meu senador